A CIDADE NO BRASIL Mandou-me chamar, magistrado? Sente-se, comandante. A CIDADE NO BRASIL Recebi esta carta pelo correio especial. Pode lhe interessar. Ah, e de quem é? Isto veio junto com a carta. A pena? Parece muito assustado, comandante. O águia está insatisfeito com você. Mas eu tenho seguido as instruções dele da melhor maneira possível. Sua melhor maneira não basta. Você foi mandado a Los Angeles para despertar o medo e a discórdia entre o povo e para desenvolver um plano para arrecadar dinheiro para o águia. E o que foi que conseguiu até agora? Nada! Encheu a cadeia de rancheiros ao invés de arrecadar dinheiro. Mas com o tempo eu vou conseguir... Com o tempo? Tem pouco tempo. Em algumas semanas outro navio virá de Monte Rei. Há sempre a probabilidade de que tenha alguém a bordo que conheça o verdadeiro Ortega e pode denunciar você como impostor. Seu trabalho deve terminar e você deve estar longe antes que este navio chegue. Eu sei, eu sei. Se não fosse por aquele zorro... Com zorro, sem zorro. O águia não tolerará outra falha. Suas ordens são para completar a missão, desmoralizar as pessoas e arrecadar fundos para o águia. Se fracassar de novo... O quê? Comandante Ortega, use a sua imaginação. O que acontecerá com você não será agradável. Comandante, o seu tempo está se esgotando. Alguém está brincando para as suasidas. No lugar, eu posso comprar frutas e ame, Nanolea. Talvez ela possui uma O que é isso, sargento? O que o senhor me fez? Ele é um dos rancheiros acusados de invadir as terras do rei. Os rancheiros sempre viveram nas terras do rei, senhorita. Agora nos dizem que invadimos. Isso é muito injusto, sargento. Sim, senhorita. Eu concordo quanto a isso, mas sou apenas um soldado... e obedeço ordens do meu comandante. Por exemplo, se o comandante mandar eu prender Dom Diego... por suspeita de ser o Zorro... eu teria que prendê-lo, por mais ridículo que parecesse. Isso seria o cúmulo do absurdo, não é? Sim, Dom Diego. Bom dia, senhorita. Para o senhor também. Tenho o pressentimento de que esse abuso acabará logo. Escreverei uma carta para o governador pedindo que ele investigue tudo isso. Enquanto você escreve cartas, os rancheiros são presos e levados para a cadeia. Eles não são mais chicoteados nem forçados a trabalhar no moinho. Está vendo? Meus protestos junto ao magistrado surtiram um efeito afinal. Diego, está tentando levar crédito pelo que o outro homem fez? Bom, eu acho que ajudei um pouco. Zorro é o único homem na Califórnia com coragem para impedir a tortura. Diego, se fosse um pouco parecido com o Zorro, eu... Mas, Rosarita, ele é um fora da lei. E você não se acreva a falar mal dele. Quando eu penso naqueles homens trabalhando no moinho e sendo chicoteados por soldados brutos... Rosarita, não deve culpar os soldados. Eles só estão seguindo as ordens de Ortega. Eu estou chocada por saber que o senhor Ortega era o responsável por um ato tão revoltante. Mas, quando eu o conheci no navio, ele não parecia nada disso. É estranho como um homem pode ser agradável algumas vezes e um bruto em outras. É, tem algumas pessoas que são assim. Sargento, será que podíamos parar na taverna e comer alguma coisa? Oh, mas eu já comi duas vezes hoje. Eu ainda não comi nada hoje. Por quê? Não pode tratar seu pobre estômago assim, senhor Fortuna. Se alimentará imediatamente. E eu sugiro que peça um prato reforçado. A comida da cadeia é péssima. Nem cachorro gosta. E ainda vem em pequenas porções. Obrigado, sargento. Mas vai ser difícil usar os talheres. Claro. Um homem deve ter total liberdade para comer a mesa, é? Quando terminar de comer, eu estarei esperando. Vá para a cadeia e eu o prenderei numa ótima cela. Eu estarei logo lá. A renda mais fina de Valência, senhorita. Veja como é maravilhosa. É uma lâmina italiana, Dom Diego. Uma excelente compra. Provavelmente. Mas o que eu faço com isso? Repare o trabalho ornamental no punho. Está segurado de maneira errada, Dom Diego. Me dê. Assim. Muito bom, Dom Diego. Praticando vai se tornar um bom espadachim. Você está comprando uma espada, Diego? Eu estava pensando nisso. Poderia procurar alguém que lhe desse lições. Lições? De quê? Ora, de esgrima. Para saber usar a espada. Eu não pretendo levar com esse propósito. Eu só pensei que seria um belo enfeite para minha lareira. Enfeite? É só por isso que está comprando essa espada? Ora, para que mais seria? Bem, se você não sabe, eu com certeza sei. Diego, o que houve com você? Quando era um garoto, você sempre era o líder. O melhor nos esportes. Você era ousado e imbatível. Ora, naquela época eu fazia coisas idiotas. O jovem Diego, eu me lembro, era um lutador. E sempre disposto a ficar do lado dos oprimidos. Eu tenho que te contar. Durante todo o tempo que passei na Espanha, sempre pensava em você. Eu lamento que esteja descontente comigo. Não estou descontente, Diego. Apenas desapontado. Não estou descontente. Sargento Garcia. Sim, comandante. Onde esteve? Levou o dia todo para prender um ranchero e levá-lo para a cadeia? O dia todo não, comandante. É que tive problemas com o Sr. Fortuna. Problemas? Ele ofereceu resistência? Resistência? Eu estava preparado para o pior. Minha espada sempre me põe em vantagem. Como um soldado, eu estou preparado para morrer no cumprimento do... Ele o obrigou a lutar! Não, comandante. Então, de que problemas você está falando? Oh, são muitos, Excelência. Primeiro, o Sr. Fortuna teve que terminar suas tarefas. Tirar leite das vacas, dar milho às galinhas e... Um porco fugiu. Eu fui atrás do porco. Eu o peguei e o pus de volta no chiqueiro. Está surpreso, comandante? Sargento Garcia, não me surpreenderia se esse porco tivesse pego o Sr. e o pus no chiqueiro. O Sr. não me entendeu, comandante. Eu fui atrás do porco. Pare com isso! Onde está o prisioneiro? Na taverna, almoçando. Na taverna, almoçando? Prisioneiros não almoçam em tavernas. Quem está vigiando ele? Ninguém. O Sr. Fortuna é meu velho amigo. Ninguém? Um prisioneiro numa taverna almoçando sozinho, sem guardas? Mas ele me prometeu que não fugiria. Você é um idiota! Venha comigo! Mas o Sr. Fortuna é um homem honrado. Ele não faria isso comigo. Silêncio! Você me irrita tanto quanto o Zorro fazendo essas besteiras. Eu até poderia pensar que você é o Zorro se não fosse tão gordo. Eu não sou gordo, comandante. Sou apenas muito musculoso. A pior coisa que tem, comandante, é um homem com fome. Comandante! Comandante! O Sr. está aí, comandante. O que está fazendo agachar? Saia de perto de mim! O Sr. se machucou? Espere, vou ajudá-lo. Sal! Me solte, idiota! O chão sempre fica escorregadinho depois da chuva. Se bem que não chove há alguns meses. Ou choveu. Enfrentará a corte marcial por isso. Os comandantes, o Sr. nem me deixou tirar sua casa. O Sr. não foi para isso. O Sr. não foi para isso. O Sr. não foi para eles? Deu agora os nossos filhos coméditos! Especialmente. O Sr. não foi para eles? O Sr. não foi para eles? Praias. Mas é claro que ela me reconheceria. Só tinha três passageiros de primeira classe a bordo do navio. O verdadeiro comandante, a senhorita Cortez e eu mesmo. Isso é muito sério, comandante. Ela desembarcou em Santa Bárbara. Como eu ia saber que ela viria para Los Angeles? Se a senhorita Cortez o vir, você está perdido. Só se ela viver para abrir a boca. A fazenda do tio dela fica depois do desfiladeiro Cauenga no vale. Você atravessará uma ponte na montanha. É a primeira fazenda à esquerda. Eu já vou para lá e chegarei antes que ela volte. Comandante, é melhor não fazê-lo agora. Devemos planejar cuidadosamente. Irá lá à noite, quando não poderá ser visto por ninguém. Onde está Bernardo? Não estava aqui quando a senhora chegou? Não, D. Diego. O que pode ter acontecido? Meu pai esteve na cidade hoje. Bernardo deve ter voltado com ele. Vamos embora, Diego. Tenho que ir para cá. Certo. 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 Boa noite, senhorita. Certo. Quem é o senhor? Não se lembra de mim? Olhe bem para mim e não está me reconhecendo? Claro que sim. Viajamos no mesmo navio desde Monte Rei. Sancho Fernandes, às suas ordens. Está um pouco tarde, senhor. O que faz aqui? Vim aqui para apresentar meus respeitos à senhorita e à sua família. Eu acho melhor voltar outra hora. Não é bom ficarmos aqui sozinhos. Aposto como seu tio poderia nos acompanhar. Ele está em casa, não está? Não. Foi visitar uns amigos esta noite. Então talvez um de seus criados. Estão todos dormindo. Por favor, eu peço que vá embora. Eu a vi no mercado da praça comprando este chale. É muito bonito. Por favor. Por favor. Por favor. Zorro. Deixe-me taper frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL